Uma das instituições que recebeu recursos do Ministério da Educação foi essa escola técnica de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Com investimento de cerca de 500 milhões de reais, a obra gerou 150 empregos. A escola, construída do zero, segue o padrão arquitetônico estabelecido pelo Fundo Nacional da Educação. Com 12 salas de aula, laboratórios e quadras poliesportiva. Também conta com espaços administrativos, auditório, biblioteca e cantina. E tem capacidade para atender 4 mil estudantes. Essa escola para a comunidade vai ser um local de transformação. As pessoas vão se qualificar para entrar no mundo do trabalho. Nós temos vários cursos que estão fazendo esse papel, colocando as pessoas já no mundo do trabalho. Fabiana é uma das alunas da primeira turma de administração e empreendedorismo. E garante que o curso já abriu novas portas. Eu já vejo o reflexo desse curso na minha vida profissional. Apliquei muita coisa no meu negócio próprio. E eu espero daqui para frente só poder agregar cada vez mais. Para esta outra estudante que estava afastada das salas de aula há um bom tempo, o curso é uma oportunidade para se reciclar. Além do crescimento pessoal, abriu a minha mente. Pois assim, eu vou fazer 38 anos, eu estava estagnada. Eu posso voltar, eu posso crescer, eu posso voltar a sonhar. E como eu falei para ele já nesses dias, que hoje em dia a gente, quando eu me formei há 20 anos atrás, tudo era pago. Hoje eu não vou pagar mais nada, porque ter esse sino de qualidade, esse sino técnico aqui, se for pagar lá fora, é muito caro. E muita gente aqui não teria condições, eu também não teria condições de pagar. Então assim, abriu a minha mente que eu não posso parar por aqui, que eu vou seguir, vou prosseguir. As entregas do ano passado representam um esforço do governo federal em ampliar o acesso à educação de qualidade. Segundo o Ministério da Educação, essas obras podem possibilitar a entrada de mais de 123 mil novos estudantes nas escolas públicas brasileiras. Em 2023 foram construídas 213 novas escolas de educação infantil, 161 novas escolas de ensino fundamental e 9 de ensino profissionalizante. Também foram realizadas 22 obras de ampliação, 13 de reformas e 213 de construção e cobertura de quadras. Esse resultado mostra o compromisso e o empenho do governo federal, por meio do MEC e do FNDE, para não só fortalecer a rede pública de ensino, mas também garantir educação de qualidade e acessível a todos e a todas.